Havia uma criança no Nordeste, próximo de Recife, que estava cansada e queria mudar, não queria mais puxar o carrinho pela mão. Ela desejava e sonhava um carro de fricção, mas isso era muito para ela, porque elas nasceram em uma família muito pobre, de poucos recursos. Vocês também têm sonhos e quando vocês olham para a situação de vocês, vocês percebem que é muito difícil, tem poucos recursos para vocês usarem as redes sociais a favor do reino. Essa criança lá do Nordeste, ela aprendeu que com pouco era possível fazer muito e o sonho dela, mesmo sendo tão difícil, já que a família dela era muito pobre. Steve Jobs uma vez falou que tecnologia é conectar, conectar pessoas, conectar ideias, conectar sonhos com a sua realidade. E essa criança então, aprendeu a conectar, a ligar o sonho dela, o grande sonho dela, com a realidade dela escassa. Era uma criança em que, de seis irmãos com poucos recursos, para vocês terem uma ideia, ela tinha direito de tomar refrigerante quando estava doente, porque os pais acreditavam que estaria estimulando o apetite dela. Então mesmo com esse sonho, ela tinha um grande sonho de ter um carro de fricção e contagiou toda a família. Seu pai com muito esforço, então comprou um carro para essa criança. Naquela manhã, ela acordou e o carro estava debaixo da sua cama. Ela saiu feliz da vida, tinha ganhado um carro, mas não era um carro de fricção. Mesmo assim, não impediu de abafar o sonho dela. Ela não xingou o pai dela, ela não reclamou da situação financeira da família, da escassez em que vivia. Mas essa gratidão no coração dela, gerou estímulo e força para ela realizar o sonho dela, de tornar-se realidade. Essa criança também aprendeu que com pouco é possível fazer muito. Mesmo que você tenha poucos recursos, você que está sentado aqui, você também pode fazer muito. Deus tem colocado poucas coisas para você. Um princípio que essa criança aprendeu foi ser fiel no pouco. E quem sabe, no muito seria colocado. Essa criança permaneceu com seu sonho e insistiu em sonhar em ter um carro de fricção, mesmo tendo poucos recursos. E ela então procurou usar o que ela tinha para realizar seu sonho. Não apenas isso ela conseguiu concluir seu sonho, mas ela conseguiu também inspirar muitos adultos. Eu particularmente sou muito inspirado com essa história. Dessa criança que com pouco aprendeu a fazer muito, muita, muita coisa. E aí ela pegou essa liga e tentou realizar o seu sonho. Mesmo que não fosse aquele carro de fricção que ela tanto sonhava, mas ele parecia com um carro de fricção. Ele tinha um certo efeito de carro de fricção. E isso para ela já era suficiente realizar esse sonho dela. E por fim, ela usando aquelas ligas que ela tinha. Mesmo que não fosse um carro de fricção tão real. Mas ele pelo menos demonstrava alguns movimentos de um carro de fricção que a deixou muito feliz. Muito obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto